A Justiça Federal autorizou o cumprimento de mais de 20 mandados na Operação Black Lancer, deflagrada pela Polícia Federal contra o tráfico de drogas no Espírito Santo. Detalhes com a repórter Daniela Ramalho. Mais de 50 policiais federais foram às ruas para cumprimento de 10 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão nos municípios de Vila Velha, Colatina e Cariacica. Foram apreendidos dinheiro em espécie, drogas, armas, balanças de precisão e material para embalagem. A ação contou com o apoio de cães farejadores. Vários fornecedores de drogas sintéticas foram identificados. Os investigados comercializavam diversos tipos de entorpecentes, como cocaína, maconha, skank e rachixe. Mas o foco estava na venda de drogas sintéticas, como êxtase, MDMA, black lança e GHB. As substâncias eram comercializadas em festas de música eletrônica na região da Grande Vitória e Guarapari. Um dos presos suspeito de remeder drogas é um policial militar que não ofereceu resistência e não teve o nome divulgado. Esta ação da polícia é um desdobramento da Operação Catar, deflagrada em outubro de 2022. Um grupo organizado atuava com tráfico internacional de drogas, recrutava pessoas para transportar as substâncias para países europeus. Em 2020, dois jovens foram presos no aeroporto de Doha, no Catar, por estarem com drogas nas bagagens. Agora, a Polícia Federal está em busca de fornecedores que ainda seguem atuando na região e são apontados como os principais responsáveis pelo abastecimento de drogas sintéticas na Grande Vitória. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e a associação para o tráfico. As condenações podem chegar a 25 anos de prisão.